ae ó chequei em primeiro lugar é isso aí e aí galera beleza aqui fala Matosnafra e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer um vídeo para vocês que eu vou jogar até aqui em um do público com Metal Sonic e Severo aqui no Sonic Force Speed Battle e galera desta vez hoje são 15 de junho de 2021 mas sim que eu estou ótimo até aqui com essa hora que é para quem que fez isso foi adversário com essa hora mas sim que eu estou como nível 2 até aqui com essa personagem especial é muito bem do lado porque que Matosnafra sempre tem amigos até aqui com essa hora vixou então galera deixa o seu like vascendo por favor do que mandar para todos os comentários se inscreva e ativa todas as notificações pelo sininho com essa primeira vez mas por favor nem preciso que Matosnafra sempre joga público até que comenta o Sonic e Severo até aqui com essa hora por favor galera fica de olho em vídeo a ele com essa hora e que mande o vídeo a trilha ou por Matosnafra que está na língua na descrição para vocês até aqui no Youtube e o Discord também tá ligado? então rapaziada tamo junto e bora para o vídeo agora vamos começar na primeira partida agora que ele encontrou com Tails Foxy Perreque rapaziada que estava com nível 16 com o Sonic Clássico pessoal acho que eu vou mostrar um Infecto com Infecto com o Tempo Quente 1 vamos lá acho que ele que eu já peguei um Infecto com essa Matadão de Onça aí ó tomei nele eita e ele fez isso nice acho que eu cheguei até sem urgar pessoal acho que eu estou muito desatisfeito bom pessoal acho que eu pedi nove Troveus até aqui ó porque aqui eu fico em terceiro lugar beleza? então galera vamos na próxima partida vamos lá vamos na segunda partida agora pessoal acho que ele avém spot até aqui e eu e servo na terra porque essa personagem tem por tudo agora só tem dois personagens com o Silver and the Hatch agora vamos lá eita não como é que ele errou o tiro pega leve brother aí ó eu usei em estratégia vamos lá do que eu vou usar nisto eita ele chegou perto de mim vamos lá tô chegando eu estou chegando perto dele vamos lá e eu rio que eu devia bater nele aí ó cheguei em primeiro lugar pessoal acho que eu cheguei na primeira vitória ganhei oito troféus porque esse spot chegou em segundo lugar até aqui com essa hora tá ligado? então galera vamos na próxima vamos na terceira partida já vem spot eu outra vez que estava com nível 16 e ele também pessoal agora vamos dar um jeito vamos lá trava não não trava não eita essa anológica é do caramba aí ó a gente pegou aqui vou seguir essa estratégia vamos lá ele está na frente a frente até agora porque porque que eu cheguei em segundo lugar por gentileza que eu vou mostrar um jeito nele aí ó tomei nele eita caramba o xerr colocou na tempestuosa eita a nós ele usou que estratégia cheguei em segundo que eu quase cheguei nesse lugar pessoal perdi 4 troféus o esporte o esporte ganhou a primeira vitória beleza eu vou mostrar uma outra vamos lá pessoal acho que eu vou mostrar o Daniel dele que estava com nível 16 com o Daniel ele que está completa com esse comum até que é bem bacana é muito bem o lado e eu vou mostrar um jeito com o Metal Sonic que você veio para quem fez isso vamos lá que ele vai certa hora é Daniel eu errei porque do quanto eu devia acertar errou errou aí ó devia acertar nele epa desfécto estou chegando perto cheguei perto aí ó que eu tomei nele olha é mano olha é pode vir aí mano porque que eu cheguei em primeiro lugar aí ó que paparidade pessoal eu ganhei 14 vitórias do que eu cheguei sem contra a vitória já pessoal acho que eu cheguei aos 5.600 troféus por Matheus Mato tá ligado então rapaziada sempre no Instagram é aquele que eu vou seguir no meu jogo beleza então galera vamos dar uma outra fórmula acho que eu vou mostrar uma outra outra partida pessoal acho que Anakin Arc até aqui com Take ele deu nível 10 esse jogo é muito pernulado com essa hora tá ligado dá uma parceria que eu só tenho dois personagens especiais mas vamos lá eita esse cara que ele tá fazendo bem exame muito bem exame vamos lá vamos lá tô chegando perto nela aí ó pega essa mano nossa que eu me cocheirei já vamos lá que eu cheguei até o segundo lugar o Sonic o Sonic adolescente chegou 4 lugar é isso aí eita tem que eu já partil errado mano eu já partil errado cadê o Sonic adolescente pessoal cadê ele sumiu beleza pessoal acho que cheguei até 5 lugar porque que eu não cheguei 4 lugar mas que eu pedi 6 troféus até aqui porque eu cheguei até 5 lugar agora o Sonic adolescente saiu tá ligado então galera vamos dar uma outra lá vem o Sonic adolescente com nível 16 com essa hora pessoal esse cara que é muito bem bacana do que esse jogo dele é muito bem enrolado então pessoal acho que vamos dar um pink tech edge que estava com nível é muito bem enrolado muito bem enrolado aí ó trava trava demais aí eu cheguei em primeiro lugar pode vir com tudo aí ó abris pegou aí a hora que eu tinha patim nele o Sonic adolescente está na frente a frente pessoal vamos lá nossa senhora com o pique está na frente para em segundo lugar porque eu cheguei até em segundo lugar eita eu queria te vir no lado errado eita essa nuvem do Sonic ator no incêndio está muito bem insano muito bem muito bem insano fica no chão aí meu amigo ah ele deixou de chegar em segundo lugar beleza pessoal acho que eu pedi em segundo lugar eu já pedi cinco trovas até aqui porque eu já falei errado as mesmas olha só o que o que o STV está fazendo com essa hora pessoal acho que ele obsidian mais também vamos lá que esses jovens estão aqui aprontando porque esse jogo é muito bem enrolado vamos lá o Sasuke aceitou nele nice sim podem vim aí mano estou chegando perto para você eita eu estou concharado vem cá aí cheguei em primeiro lugar é isso aí boa esse cara é muito bem brabo pessoal o Sasuke é muito brabo do que ele é mindagem pessoal vocês vão ver do que o obsidian plus é muito bem lado do que ele chegou a primeiro lugar do que eu cheguei a 4 lugar a ele que depois é o metal sonic cê vem está muito muito bem lado com essa festa ali fechou então é isso galera vamos tomar a última vamos lá galerinha vou jogar a última partida pessoal acho que ela vem a mati o até aqui com essa o nome de japonês até aqui pela última vez vamos dar um jeito que sem micro que eu vou dar um jeito nele vamos lá errou errou aí ele que eu já vai ligar uma paixada do paulsa eita aí ó até pessoa não bateu olha que eu tô vendo e que tinha aí mano fica tinha que ele chegou quatro lugar eita caramba que você que escudei aí depois se deu bem tô chegando perto aí cheguei perto aí ó desculpa pra até mora tanto aí ó galera eu finalizamos até aqui porque eu cheguei em segundo lugar pessoal acho que eu ganhei cinco troféus porque que eu estou terminando demais até o fim até aqui com a sapatita toda então é isso galera esse vídeo tá ficando por aqui espero que tenham gostado é muito penholado com essa adversária tão bom com essas lendas mas isso galerinha o show que chegou na primeira vitória com essa hora que é tão brabo logo depois do que mata semáfora nunca se dá mal com essa hora que eu vou se dar bem sempre tem amigo do c que chegou desse lugar é muito abençoado dessa vez fechou então galera deixa nos fiquem com Deus e até próximo vídeo galera tchau galera tamo junto e fui